Fala povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, tô indo aqui pro canal, mais um videozinho de react E hoje a gente vai reagir a um video do canal do Marquinho Que vai ser Levi, Shingeki no Kyojin, Capitão Marquinho Então eu tô bastante ansioso pra poder ver Shingeki no Kyojin é um anime muito da hora Apesar de que nessa última temporada eu gostei Não vou falar que eu achei ruim Mas eu achei não tão boa quanto as primeiras Mas eu gostei, no geral é ok Gostei pra caramba do anime em si e as temporadas anteriores Foi um sucesso estrondoso, isso é uma opinião pessoal minha Então eu sempre curti muito Shingeki no Kyojin Mas nessa última temporada eu já não curti tanto quanto eu curti as outras Mas não deixei de gostar também E Levi, sem sombra de dúvidas, o Levi Alguns chamam de Levi, outros chamam de Levi Pra mim é um personagem mais da hora que existe na obra inteira Eu gosto dele pra caramba Que eu acho que ele é muito sinistroso, literalmente Então eu tô afim de ver como é que tá esse som aqui Em específico, eu acho ele muito da hora mesmo A história, toda a história dele, tudo é muito Eu acho muito bem construído Ele é um personagem muito foda mesmo E pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo Eu peço pra vocês deixarem o like aqui embaixo Se inscreva no canal, compartilha o vídeo com a galera que você sabe E curta esse tipo de conteúdo A gente tem uma metinha de chegar a 2k de inscritos E pra tornar essa meta, esse objetivo uma realidade Eu conto com a ajuda de vocês E pra quem puder, aqui no cantinho esquerdo ou direito Eu não sei aqui da tela Vai ter uma chavezinha pixa Se você puder ajudar o canal doando qualquer valor Isso ajuda muito E isso faz uma grande diferença Se vocês não tem ideia Do quanto isso ajuda a gente a continuar gravando E trazendo conteúdo aqui no canal Lembrando que na descrição também vai ter a chave aleatória Caso vocês queiram doar também E é isso aí Então vamos preparar o vídeo E ver de qual é que é isso aqui Então em 3 2 1 Pre E vai Chega aqui O Levi Chega aqui no QG Capitão Marquinhos Style Geek Capitão Levi Me diz o que faria Se sua vida Depende se diz Roubaria pra viver Mataria pra salvar Viveria como um animal E seu instinto Acabou, hein Caralho, o Marquinhos Tá mandando uma música muito louca, velho É, pesado E passou pra um céu Bem feliz também A boca Caralho 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 O maluco é muito sinistro Mano, ele é bravo demais, velho Mano, ficou muito foda, velho Que som sinistro Tem mais, né Tem Ah Uh-huh 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 Uh-uh Sky Derrubando um titã por dia Mas se vão soldados Família quebradas Eu sempre dou o recado Aquele que não importa Sempre voltar a sal Eu sou o culpado Se precisão de um culpado Voltando de uma missão Nos deparamos com a notícia O choque da humanidade Um garoto Estes na vida Então a mãe Galado Pois tudo isso é parte Dos aprendizados Caralho, essa parte é muito finista, ele pegou pesadão mesmo É verdade Brabice, eu acho que eu não terminei a última temporada, eu não lembro Não, terminei sim Eu acho Nossa, ele é regaçoso Cara, ele é regaçoso Essa parte eu não vi, eu vi a parte que explodiu ali Cara, ele é regaçoso Nossa senhora Eu sou o capitão e mais ninguém Na porra, velho Ficou muito foda, meu Capitão Levin Chama um buraquinho de capitão Levin Brabíssimo, brabíssimo, brabíssimo Curti demais Nossa senhora Marquinhos Marquinhos de um tempo pra cá Eu vejo que ele tá se destacando demais Tá fazendo cada som mais sinistro que o outro também E eu já vejo ele como, pelo menos pra mim Um dos melhores desse ramo aí de Rap Geek Então sempre que ele tá soltando um som Eu tento trazer aqui no canal Porque eu curto pra caramba mesmo Tudo que ele tá fazendo E esse som do Levin Pelo amor de Deus Ficou sinistro demais Não tenho nem o que falar Ficou muito foda Curti demais E, pessoal Aqui no final do vídeo Eu peço pra vocês comentarem aqui No campo de... Comentarem no campo de comentários É o pleonazo, mas tudo bem Comentarem aqui sugestões de vídeos De reactions O que vocês querem que eu traga Pra reagir aqui no canal Eu sempre tô lendo Tento fazer um filtrozinho Do que vocês tão mais pedindo E trago aqui pra gente poder reagir no canal Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até